Música Salve moçada do Youtube, Symfony Hell na área com mais gameplay de Call of Duty pra vocês, bem hoje aqui ao vivasso Vou participar da corrente Shotguns, vamos lá, vamos ao vivo aqui hein Deshabilitei a DLC, Fire Game, vamos procurar aqui uma porra que eu gosto muito de jogar aqui Drop Zone Ok, vou deixar rolando aqui a busca, não sei se vai demorar ou se não vai demorar, daqui a pouco eu volto Voltei hein Vamos lá, vamos lá Pois é, vamos lá Vou de modo hein gente Deixa aí a Spaz um pouco de lado aí, a Usa um pouco de lado, cadê meu cafezinho, tá aqui também, deve estar do lado aqui Vamos lá Moda Adoro essa Shot Cara, esse Shotgun tá muito foda, cara Tá com damage já, viu gente Toma, Fiotão Vinho Style, Modion Ah, filho da puta Fio mangá do vinho Tirar um sarro com ele, morri Toma, Fiotão Ah, cara, você não vai com a minha cara não, velho Deixa eu matar os caras em paz, meu irmão Porra, meu Toma, toma 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 Sem... Ah, sei lá Polícia Me perdi na explicação aqui Mas enfim, não gosto dos jogadores a fugir com Shotguns de... Eu acredito que eu vou voar Eu acredito que eu vou voar Não, não Ah Ah, só me empolgar Já era Ah, meu Deus do céu Me mata, hein E aí, moleque Beleza? É, cara, não matei esse bicho, velho Cara, aqui dá muito lag na hora que eu vou gravar Eu desabilitei os... Não, 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 não Não mata não, tio Não, 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 não me mata não, eu vou gravar Aqui dá muito lag na hora que eu vou gravar Caralho, o que é isso? Pegue um pedaço no caminho. Não entende-me! Estão blindados. Não entende-me, não desanime. Pegue um pedaço no caminho. Puts, grila, cara. Queima minha roupa, eu não matou o cara, velho. Double kill! Mais um! E mais outro! Ah, tô sem bala, eu não recarreguei. Ah, velho. Maldição, Shotgun, você será meu fim, ó. Toma, demônio. Payback. Ah, ô, louco, bicho. Vai ver só na saída, filho da porra. Vamo lá, hein, vamo lá. Protegiu aqui o drop aqui nessa porra, morô? Vamo lá, cadê? Estou sentindo o pássaro de alguém aqui. Aê, garoto! Aê, garoto! Opa! Opa! O que é isso? O cara não me matou! O cara não me matou, velho! É, valeu! Valeu por essa kill de graça aí. Mas enfim... Se fosse ao contrário, eu não te dispensava não, mano. Então é melhor pra me matar. O inimigo, pegue o pássaro. Cadê vocês? Cadê vocês? Vem, 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 vem. Olha, gente, é o seguinte. Pra chamar o camp, tem que chamar o camp assim, ó. Camp, 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 camp. Tchu, 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 tchu. Cadê vocês, cara? Não sumam não, pelo amor de Deus. Fico sentindo saudade de vocês. O inimigo tem algo diferente. Não! O inimigo está subindo o radar. O inimigo está subindo o radar. Vem, 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 vem. Isso! Toma, fiotão! Isso, papai! Vem, 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 vem! Apenas ouve! Se você quiser, você vai ter uma equipe fechada. Não dá coberto! Deve ter uma boa equipe fechada! Deve ter um pouco mais de um negócio de cada um. Apenas o que vai ter? 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 Onde é vocês, galera? Égua, bicho. Toma, então, deu. O drop tá pra ali já. Gente, vamos capturando no drop aí, que eu tô na corrente de xoxotgas aqui, entendeu? Eu tô na xoxotgas, se é que vocês me veem. Fiz merda, fiz merda. Nada pra gente ter invadido. Payback, payback, meu Deus do céu. Mais uma kill. Mais outra. Morre, demônio. Ah. Vou pegar vocês por trás agora, tudinho agora. Caralho. Maldição, shot. Quem você será meu fim? Cantex. Killzinho de marota. Vamos lá, gente, vamos lá. Não. Caramba, alma espalha agora aqui, meu Deus do céu. É isso, velho. Let's stand. Não let's stand. Full kill, let's stand. Eu acho que ele está indo! Ele está indo ao lado! Certo! Toma, demônio. Tem alguém de Portable Camper Radar aqui, cadê? Vem, 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 vem! Vem buscar o Portable, vem! Ui, sacando onde é que tava! Deixa pra próxima. Próxima pega você! Cadê vocês, hein? Meus amiguinhos. Opa Vou pegar a Final Kill Khan ainda, quer ver? Boa, gente Foi acirrada essa partida, hein Foi bacana, eu não ajudei em nada no drop Mas enfim Não peguei a Kill Khan Infelizmente Então é isso, galera Essa foi a minha participação na corrente Shotguns Certo, vou indicar meus próximos indicados Porra, indicar os próximos indicados Essa foi foda pra caralho Vou indicar aí o Placius Né Não falei com ele ainda, mas acho que ele vai aceitar Então Placius, pega aí uma shotgun bacana Faz um gameplay fodástico pra nós E tal Vou indicar também o KN da República Gamer E por enquanto Ah, não Vou indicar aqui um brother também Não sei se já indicaram ele Mas eu vou indicar de qualquer maneira Porque o cara é foda Lucas Killer Lucas Killer, pega uma shotgun aí E faz uma tança aí pra nós Mas sem Moab Pelo amor de Deus, velho Então é isso, galera Valeu mais uma vez Muito obrigado Abraço a todos E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu Fui Vamos lá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL